Recreio Campo Verde, um lancheamento totalmente aprovado pertinho de São Paulo. Fica em Ibiúna, aproximadamente 50 minutos de São Paulo, pela rodovia Raposo Tavares. Depois você vai entrar aí na estrada de Ibiúna, pertinho, pertinho. E todo mundo sabe, hoje Ibiúna aí, uma instância turística devido ao clima de montanha, cachoeiras e pontos de autoturismo. Já sei, você quer estar lá, quer estar lá com a sua família? Então preste atenção, porque o Recreio Campo Verde já tem a infra prontinha pra você construir a sua casa. Distribuição de água, energia elétrica, cabo telefônico, ruas cascalhadas, várias construções já no local. Muita gente já desfrutando de toda a paisagem, de tudo que o local tem pra oferecer. Próximo da represa de Itupararanga, a topografia é plana, fácil pra você construir. E olha, total assessoria na construção da sua casa, desde o projeto até a entrega das chaves. Então vou repetir, você está pertinho aí da represa de Itupararanga. Belos condomínios, florestas, hotéis, pousadas, pesqueiros, vários pontos pra você que curte aí ecoturismo. Então preste atenção, porque eles estão facilitando a sua vida pra você comprar o seu lote aí, a partir de mil metros quadrados. Como é que você vai comprar? Atenção. Entrada de 3.300 reais, facilitada em três vezes. Mensais aí, a partir de 235 reais por mês, a 50 minutos de São Paulo, sem pedágio, pela rodovia Raposo Tavares. Depois aí no sentido, você vai pegar o sentido na bifurcação, sentido esquerdo aí na estrada de Ibiúna, no quilômetro 45, meio, tem o plantão no fim de semana. Você quer informações durante a semana? Então de segunda a sexta você liga pra 3765 0473 Recreio Campo Verde. Vem!